No mercado do Zé, são muitos cuidados para que frutas, verduras e folhagens não sejam perdidas. O transporte lá do produtor aqui para nós, nós trazemos ele em caminhão refrigerado. Chegando aqui, eles são guardados também em câmera refrigerada, evitando de estar nesse calor da nossa região aqui, que é muito grande. E o contato com o tempo, a poeira, isso também prejudica muito a fruta e a verdura. É, evitamos também de estar tendo muito contato manual, porque você apertar a fruta também estraga ela, deixar cair no chão, ou seja, tem que ter todo um zelo. Para evitar que produtos estraguem desde a colheita no campo, passando pelo supermercado até a casa do consumidor, um químico e um biólogo de Goiás criaram um spray à base de óleos vegetais orgânicos, que fazem com que frutas, legumes e verduras durem pelo menos 21 dias. Essas fotos mostram a diferença, a laranja e o limão que não receberam o produto e os que receberam. Esse produto vai formar uma nanopelícula na superfície da fruta, onde essa nanopelícula vai protegê-la contra ações externas, como exposição à luz, propagação de micro-organismos, exposição ao oxigênio, difusão de água de dentro da fruta para o meio externo. As pequenas partículas do produto são capazes de cobrir uma fruta por completo e evitar que ela elimine água e também que fungos e bactérias se proliferem. O spray foi desenvolvido em parceria com uma empresa suíça e é pioneiro aqui no Brasil. É um produto super acessível. A ideia é exatamente você conseguir atingir toda a cadeia produtiva, desde o fazendeiro que precisa transportar esse material até a dona de casa que quer aumentar o tempo de vida de prateleira dos produtos que ela compra. Seria economia, porque as coisas estão muito difíceis, muito caro, né? Ainda estragam muito? Muito difícil.